A guerra das audiências entre SIC e TVI nunca esteve tão acesa. Guerra se calhar era uma palavra um bocado forte, que isto no fundo é um arrufo de ex-namorados, entre o Daniel Oliveira e a Cristina Ferreira. Às vezes chega a aparecer uma discussão entre um casal de agricultores que se divorciou. Tu ficas com Ramos, eu fico com a palha. Trocadilho Agrário. Estou-me a fazer uma festa de Natal para o Brico Marché. Brico, se estiverem aí... A SIC e TVI fazem o que qualquer ex faz nas redes sociais, que é publicar posts a mostrar que já ultrapassaram o outro. A SIC em Abril disse que era líder há 26 meses consecutivos, mas no mesmo Abril, a TVI disse que era líder há 4 meses consecutivos. Alguém está a mentir. Mas quem? Fazendo um score até à legenda da TVI, percebemos que a TVI é líder no digital. Ah, são líderes a publicar fotos do Ruben e da Lenita. Já não se podem ver. A Lenita qualquer dia está a saberá para o Ruben e diz que lhe dá um pontapé na cabeça. Rapaz, tu apareces mais vezes no Instagram tronco nudo com o meu filho, bebê. Dizer numa fotografia que são líderes há 4 meses consecutivos e não especificar que não é nas audiências de televisão, que por acaso é o principal negócio deles. Uma pessoa vê a fotografia e percebe logo que estão a falar do digital. Isto era o mesmo que o Nacional da Madeira, que desceu de divisão, fazer um post a dizer que era líder. E depois na legenda especificar. Líder em golos feridos. Piada favorística que eu agora sou o gajo do futebol, não é? Todos os dias as estações televisivas fazem maroscas a interpretar as audiências. A TVI chegou a publicar um vídeo, no dia da estreia do Altogether Now, a agradecer ter sido líder. OIGANDO SAI! Mas eu fui investigar as audiências e isto é tanga. Há não só um, mas 3 programas da SIC no mesmo dia que foram mais vistos do que o Altogether Now. Então foi o líder do quê? Do digital? Ah não, foi o líder dos programas da TVI! É isso! Ah ok, o nosso programa foi o líder dos nossos programas! É isso que eles querem dizer. Tá bom, pronto, faz sentido, faz sentido. A culpa não é da TVI, é desta obsessão com as audiências que faz com que de repente estejamos a mentir aos espectadores. Eu nem queria bater na TVI, porque a Cristina Ferreira segue no Instagram, parecendo que não, o unfollow da Tininha dói um bocadinho mais do que o unfollow de uma pessoa que eu não vejo desde 2007, mas a TVI anda doida. Está doida a TVI! É normal quererem inventar porque estão atrás, mas às vezes é só assumir a derrota e não inventar vitórias. Sempre que ganham num dia, vai e poste nas redes sociais, mesmo que tenham perdido um mês. A TVI foi o líder do dia a 18 de Fevereiro, 4 de Março, 10 de Março, 8 de Abril, 14 de Abril e a 29 de Maio. O que é que todos estes dias têm em comum? Houve bola. Futebol. Portanto, a notícia não é a TVI foi o líder, a notícia é os portugueses veem bola a mais. A TVI, em vez do Big Brother, devia investir num programa que era a Teresa Guilherme de Sabrinas a dar toques. A Maio entrava ao Bruno Savate, fazia-lhe um carrinho, ela ia de dentes ao chão. Quer dizer, é fácil bater na TVI porque está a perder, mas é assim que também a usa. Estão constantemente a mandar à cara das pessoas que são líderes. Líder em 2020, líder em Abril, líder do dia, líder nas manhãs, líder das tardes de domingo, líder de sábado à noite, líder do seu horário, líder a realizar desejos. Líder a realizar desejos? Quem é a concorrência? O Pai Natal? A Fada dos Dentes? A Missão Sorriso? Eu não estou do lado de ninguém. A questão é que ambas contribuem para esta guerra absurda das audiências. É tão mau a TVI que passa a vida a aldrabar a percepção dos consumidores como a SIC que também está sempre em Agotrip e cada uma tem as suas vitórias. Enquanto que a SIC diz que tem a novela mais vista de Portugal, a TVI tem a novela mais vista do dia. Mesmo que nesse dia até tenha perdido as audiências. A TVI não vê o copo meio cheio, o copo é transbordar. A culpa disto é dos anunciantes que fazem esta pressão para ter números. Mas que números? É isso que eu venho trazer aqui hoje. Como é que se medem as audiências em Portugal e até que ponto é que elas são fidedignas? Contrariamente ao que a maioria das pessoas acha, que as audiências têm em conta o comportamento de todas as televisões de todos os portugueses, as audiências dos canais de televisão em Portugal apenas têm em conta uma amostra de 1.100 lares. Ou seja, em termos médios baseiam-se em 3.000 pessoas. O que torna ainda mais bizarras aquelas stories que a Cristina Ferreira partilhou dos fãs a dizer que deixavam as quatro televisões ligadas para ajudar nas audiências. A única coisa que isto ajuda é a mandar o quadro elétrico abaixo. Quatro televisões ligadas em minha casa tinha de fazer uma puxada para fazer umas torradas. Houve uma pessoa que disse que levava a televisão para a loja para a ver em direto. E no dia a seguir, para ajudar a contagem da EDP, levou o esquentador e o cérebro ficou em casa. Apesar de não contarem com as televisões de todos, a amostra é considerada representativa e cruza variáveis como a dimensão do agregado familiar, as classes sociais, o tipo do serviço da televisão, entre outras variáveis que garantem a robustez dos dados. A questão é, para ser representativa, também tem de representar os meninos que levam a televisão para a loja. Até que ponto não era melhor não representar? Temos de representar também os calhaus que têm uma placa na loja a dizer aberto, fechado, a ver a Cristina. Como é que funciona a medição? Em cada uma das televisões desta amostra, está instalado um audímetro, que é um aparelho que grava o comportamento televisivo dos diferentes membros daquela família. Antes de ver televisão, é-lhes pedido que sinalizem a sua presença, através do comando, que tem um perfil criado para cada elemento do agregado familiar. Então eu tenho de dizer que estou a ver televisão. Então, mas eu vou querer sinalizar a minha presença quando estou a ver os diários do Big Brother? As pessoas precisam mesmo de saber que eu alinho os horários das minhas refeições com as refeições dos concorrentes do Big Brother, para não almoçar sozinho? Não sei se precisam. Devemos saber como é que isto funciona. Eu também deixo os à toa, no Spotify, em private session. Para medir a audiência, é utilizada a tecnologia Audio Matching, em que o reconhecimento do canal é feito a partir da informação áudio da emissão. O aparelho é ligado à saída do áudio da televisão e registra tudo o que está a dar através do som, mesmo que esteja em mute. Essas amostras de som são depois cruzadas com as amostras de som de referência, que estão armazenadas no sistema, para identificar o tal programa. É uma espécie de Tinder entre o som da televisão e o som que está armazenado no sistema. Esta tecnologia permite medir os conteúdos difundidos em direto e em diferido. Dentro do consumo em diferido, temos aquele que acontece no mesmo dia da emissão linear, o Vozdal, que parece o nome de um senhor ucraniano que tem um negócio local de ferraduras, e nos 7 dias seguintes, ao dia da emissão. Agora que sabemos como é que se mede a audiência, quais é que são os indicadores utilizados para o fazer? Antes de defini-los, importa perceber o que é que é a audiência. Vários críticos questionam o papel da audiência enquanto um retrato fiel do público. Dizem que é apenas um dado estatístico para as marcas saberem se vale a pena ou não inserir numa cena de uma novela uma atriz a tomar banho com a amaciadora de goiaba da Garnier. Asegurá-lo com a marca virada para a câmara. A audiência é diferente de público. Do ponto de vista sociológico, público é uma realidade social, é um sujeito coletivo. A audiência é uma ficção, só existe no papel. Analogia, o público é o meu pé, um sujeito coletivo de dedos e fungos. A audiência é o meu número do sapato, é uma simplificação numérica. Tal como nos canais de televisão, caldará bons números. Na Reebok eu sou 44, na Nike sou 45 e na Sanjos. Ninguém compra catarias na Sanjos. Segundo alguns autores, nem toda a gente que vê televisão é público, porque o conceito público está ligado precisamente ao espaço público. O público é uma comunidade humana visível e reconhecida que interage e toma posições. Ora, nem toda a gente que compõe a audiência interage publicamente. Há quem esteja a ver televisão em casa, sozinho. Há quem esteja a ver numa televisão da Vorta, no corredor de um centro comercial, com as mãos atrás das costas. Há quem esteja a ver atentamente e escreva tweets revoltados com a hashtag VergonhaTVI. E há quem só liga a televisão para ver um filme, como desculpa para beijar. Uma boa forma de ver a diferença entre audiência e público é com os programas da manhã. A audiência do programa do Gocha está em casa. O público do programa do Gocha são as velhinhas que estão na plateia, que gritam 760 e lhe querem beijar as virilhas. Só que o Gocha está na tarde agora, caralho. Para que é que eles andam sempre a mudar a programação? Estão-me a lixar. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. E a Cristina... Pois é, quando ele lançar... é isso mesmo. Olha, tu agora é que falaste bem, Ricardo. Aquele humor corrosivo de produtor. Podemos usar então dois indicadores para medir a audiência. O rating e o share. Agora é que vem a confusão. O rating diz-nos a percentagem da população portuguesa que viu um determinado programa entre os 10 milhões de portugueses. O share é uma cota de mercado. No fundo diz-nos, dos espectadores que viram televisão num determinado horário, qual a percentagem que optou por sintonizar aquele canal. Se um programa tem 1% de rating, em Portugal, significa que 1% dos 10 milhões de portugueses, ou seja, 100 mil portugueses, viu aquele canal. Se o programa teve 1% de share, significa que dos portugueses que estavam a ver televisão àquela hora, 1% deles estava a ver aquele programa. Por haver dois indicadores, as televisões usam aquele que lhes dá mais jeito. Então qual é que nós devemos usar? O share é um valor comparativo em relação ao número de pessoas que estavam a ver televisão naquele determinado momento. Os ratings dão-nos os números absolutos de espectadores e a verdadeira dimensão da audiência. Por exemplo, o programa Passadeira Vermelha, a 29 de março deste ano, teve 15% de share. No dia seguinte, o Joker teve exatamente o mesmo share, 15%. Como assim, um programa de cultura geral, que dá em horário nobre, tem a mesma audiência que uma tertúlia cor-de-rosa, que dá de madrugada, em que temos a Joana Latina comentar o cabelo do José Fidalgo na moda Lisboa? É importante aqui olhar para o rating. Apesar dos dois programas terem o mesmo share, o Passadeira Vermelha teve 2.1% de rating, enquanto que o Joker teve 8.2%, uma diferença de 610 mil espectadores. Cá está. Apesar de, em média, 15% das pessoas que estavam a ver televisão naquelas alturas terem optado por estes programas, os números absolutos são muito diferentes. O mais importante para os anunciantes é o número de pessoas que vê os programas, ou seja, o rating. O share é mais interessante para quem perde, porque dá para inventar uma vitória que não existe. Mas nenhuma marca vai fechar um patrocínio mediante o share. Era o mesmo que uma marca me vir pedir as estatísticas do meu perfil, e eu, em vez de enviar os números absolutos, enviava uma comparação do meu perfil com o do Tino Range. Não me faz sentido. Para resumir estes conceitos, vamos então utilizar o nosso especialista em audiências. Vai, Minigui! Olá! Não apareci no último vídeo porque não quero brilhar mais do que o Guilherme. Imaginem que as audiências são as minhas notas da escola. Eu também posso dizer as notas à minha mãe de duas formas. O rating é quando digo mesmo a nota. Mãe, tive bom menos. O share é quando eu digo a nota em função das notas dos meus colegas. Tive bom menos, mas houve 12 negativas. O Rui, que é o melhor aluno, teve suficiente menos. E chorou quando recebeu o teste. Vai levar... Vai levar... Vai levar... Vai levar a porrada dos pais em casa. Em vez de olhar só para os números, é mais importante a avaliação contínua. Tem vindo a público algumas denúncias de que as audiências não são completamente fidedignas. A TVI diz que o valor das suas audiências não bate certo com o buzz que os seus programas recebem nas redes sociais. A questão é que a TVI trabalha para ser trend no Twitter. Ou entrevistam um nazi, ou então enfiam uma vaca dentro de um estúdio que quase come a cabeça a uma criança. Uma das grandes figuras da estação é a embaixadora do Carindes Portugal. De acordo com a GFK, que é quem audita as audiências em Portugal, mil e cem lares é uma amostra representativa. Mas tendo em conta que 90% das casas dos portugueses já têm boxes, as próprias operadoras poderiam fornecer dados mais robustos. Só não o fazem por causa dos conflitos de interesses. A audiência não pode ser o único critério para a programação televisiva. É mais importante haver uma investigação qualitativa para clarificar aquilo que a audimetria esconde. Só pensar nos números prejudica a experiência dos consumidores. O que acaba por acontecer é que os programas vão todos para intervalo ao mesmo tempo, para não promover o zapping. Quando o Presidente da República fala, os 4 canais generalistas estão a transmiti-lo ao mesmo tempo. E não há espaço para programas de autor, porque é mais seguro fazer a 7ª temporada do Got Talent, onde um concorrente desabafa porque acabou de perder a sua melhor amiga. Uma tartaruga. Está feito. Não tenho mais nada para dizer. É pá, ô Guilherme, outra vez. Acaba lá esta plataforma. Tens de ir uma cadeira. Hoje vou-me sentar. Hoje vou-me sentar. Uma cadeira. Não há? Então entra um acrobata para fazer de cadeira. Vamos sentar aqui um bocadinho. Confortável. Este homem devia estar no IKEA, à venda. Coisas chatas com o humor. Coisas chatas com o humor. Coisas chatas com o humor. Vai-me buscar a minha canela. Vai-me buscar a minha canela. Esquerra. É um... Se tu és mais leve e... Pá, pensa que a minha... Tira-me a pé. Tira-me a pé. Ah, não consigo, pera. Ah pá, não consigo, não consigo. O quê? É para encostar-me? Sim. Não consigo, não consigo mesmo. Não consigo. Pá, tenho medo de uma guerra. Não consigo. Coisas chatas com o humor. Coisas chatas com o humor. Coisas chatas com o humor. Coisas chatas com o humor.